Música Daí galera, chefe novamente na área, a gente confere agora mais uma oitava de final Agora a estreia do brasileiro, na terceira fase do torneio, logicamente, Ono Stark Contra Squeaky, nas oitavas de final do Masters of Arena 4, numa melhor de 5 games, galera Quem levar 3 passa para a próxima fase do torneio A gente vai conferindo agora, então, aos poucos os confrontos e também o afinalamento até a final Que acontece, galera, até o mês, do início do mês de dezembro O brasileiro joga, então, de espanhóis, War, neste game, no mapa, galera, de arena Na primeira partida, a gente tem, então, aqui duas relíquias no meio do mapa E mais duas superiores aqui, nesse momento São quatro relíquias, estou tentando localizar a quinta relíquia, mas não estou catando, galera Vamos conferir, então, na visão do brasileiro, galera Já trouxe, inclusive, algumas partidas minhas Jogando de equipe, galera, com o jogador brasileiro Stark Nas antigas, na sessão de classics Já fiz parte do mesmo clã que ele, no clã ARX Ele joga, galera, no clã ONU agora Provavelmente também de convidado O clã ONU é um clã brasileiro já de muito tempo E a gente vai conferindo, galera, então, aqui o brasileiro Stark Que já foi nas antigas 2.2, 2.3, K Mas, atualmente, ele não tem mais a mesma pegada Ele não está mais no mesmo ritmo, galera Mas é um dos melhores brasileiros ainda, no geral Entre os top 10 brasileiros no Age of Empires Ele vai fazendo, então, agora ainda a caçada dos seus primeiros boards Os dois estão aqui para fora Vamos aqui fazendo, pessoal, a conferência Pop 13 para os dois jogadores O jogador adversário deve ter um ranking mais ou menos de 19 Mais pela Vubli, pessoal Mais ou menos A galera que chega para jogar arena é, no mínimo, 18 Mais para cima na Vubli A gente vai conferindo aqui, agora, a parte econômica do brasileiro Ele faz ele, galera, então o seu 1000 Começa a fazer todo o deslocamento aqui Para continuar o seu sistema econômico Pop 16 para os dois jogadores A preocupação do brasileiro aqui em catar recursos adicionais Às vezes a gente encontra relíquias perdidas Também em pontos cegos do mapa Vai caçando agora o seu segundo board Sempre tem que ter muito cuidado de caçar, galera, sem loom Para não ter esse tipo de problema A gente pode ver ali o life do view do brasileiro Sempre no limite Ficando com 4 DHP, galera É sempre tudo muito calculado Para evitar um erro, galera Que, às vezes, pode custar até a partida Vamos aqui conferindo Logicamente que para os brasileiros No caso Stark Os jogadores Terror, Edge São jogadores de maior experiência No Age of Empires Mesmo cometendo erros Eles vão conseguir, galera, recuperar É o que se espera De jogadores desse nível No Age of Empires 2 Vamos conferindo Pop 23 Para o Stark Ele está com um pop Ainda um pouco menor Ele tem ali, galera, o deslocamento daquela ovelha Para abrir o portão, logicamente Para facilitar ali o seu acesso Do deer, galera Então é uma jogada estratégica Você faz a utilização das ovelhas Para abrir os portões O brasileiro aqui, como eu comentava Ele comete alguns erros básicos Como simplesmente, pessoal Esquecer de fazer uma casa E deu uma bela de uma atrasada Inclusive na parte econômica dele Ele pegou um dos seus deers lá fora Ele teve que trabalhar, galera, então Com fazendas adicionais Devido à dificuldade Ele conseguiu acessar As suas Os seus servos lá fora, galera São Uma Ele tem uma pop a menos Que o seu adversário Vai clicar com o pop 28 brasileiro Ele tem um gold para fora Ele também tem uma pedra para fora É um mapa um pouco delicado Para o brasileiro Numa melhor de 5 games, galera Na oitava de final Do Masters of Arena 4, galera Vai ser muitos games As finais, semifinal e final São melhor de 7 games, galera Aqui, oitavas e quartas de final São melhor de 5 games A gente vai conferindo ali agora Por enquanto, Squeaky Avançando Eu não conheci esse jogador Chamado de Squeaky Primeira vez, galera Eu confiro com vocês Somente o brasileiro Stark Ali ele tem, inclusive Um setor interessante Um castelo pode ser feito aqui Nesse setor O jogador adversário Clicou com o pop 28 O brasileiro foi com o pop 29, galera Ele vai dar uma atrasada Logicamente Mas ele vai com uma economia Um pouco mais forte Do que o seu adversário Na parte econômica Ali preocupação do brasileiro Em localizar O posicionamento Das relíquias No mapa Vamos conferir agora As outras duas unidades Vocês podem conferir que Não é de propósito Que ele faz essa linha Já pensando em uma defesa Posterior do seu adversário Podendo acessar a sua base Sempre, galera, buscando Um jogo defensivo O Panga agora está watch E ele vai clicar, galera Então ele clica com o pop 30 Os dois jogadores Na Feudal Age, pessoal Para a próxima era Vamos aqui fazendo por enquanto Todo o esquema De conferência, galera Como que vai funcionando no game Fazendo múltiplos Dos ups aqui O jogador brasileiro Stark, galera São 5 views Pegando gold 4 views Pegando pedra Vamos conferir Como que o jogador Adversário vem Ele vem então, galera Com um castelo defensivo Ele vai tentar brigar Logicamente Pelas relíquias No meio do mapa O brasileiro Vamos conferir Ele deve erguer, galera Um castelo No gold dele É o mais lógico Para evitar Que o seu adversário Consiga, galera Minar Com conquistadores Daquele gold De lá, galera Vamos conferir O castelo do brasileiro Aqui É uma necessidade Defensiva Ele começa agora Então A ter A perseguição ali Ele vai ter O castelo do seu adversário Nesse front aqui Como era de se esperar Beleza Vai começar então agora Fez ali, galera Um gate O brasileiro Também Ele tem que ter um cuidado Logicamente Contra eventuais Chegadas De conquistadores Naquele setor ali Galera Ele tá tudo fechado E que o brasileiro Ele deve fazer Já uma segunda Uma segunda Um segundo centro Na sequência Preocupação, galera Em tentar buscar as relíquias No meio do mapa Agora Dos dois jogadores No primeiro Começo de partida, galera 35 Top do Stark E 40 Do seu adversário Que é maior, galera Preocupação agora De fazer O controle Das relíquias No meio do mapa O brasileiro Que vai tentar Segurar A primeira relíquia Logicamente Seu adversário Tem Outras duas relíquias Ali no meio O brasileiro Aqui agora Tendo que recuar rápido Protegendo, galera Aquele monkey O jogador Do adversário Vai, logicamente Tentar já Trazer O controle Das outras duas relíquias Já tem lá, galera A preocupação do brasileiro Em fazer esse deslocamento Por fora da base Do jogador Squeak Por enquanto 51 a 42 A pop O brasileiro Tá com uma pop Atrasada Importante Com relação Ao seu adversário Olhem só ali agora A preocupação do brasileiro Galera É fazer isso daí Detonar com as relíquias Não deixar Que seu adversário Pega Ele não pega Mas ele também Não deixa Seu adversário pegar Galera É um jogo De paciência Aqui Dos dois players A preocupação ali agora Olhem só Pegar justamente O monkey É uma briga No meio do mapa Interessante Só que a pop Galera Do seu adversário É muito maior Já tem inclusive Um centro O brasileiro ainda Pessoal Tá fazendo um jogo De base Tem uma pop Bem menor Cerca de 10 a 12 Menor Que seu adversário Squeak Galera Mostrando ser um bom Adversário Esse jogador Que eu não conhecia Galera Pela Vubli Bom adversário Para o brasileiro Stark Que tá tendo dificuldade Galera Ali nos seus Monkeys Para buscar As relíquias Olha ali A preocupação É todo esquema Na micro Brasileiro A gente espera Que o brasileiro Tenha uma micro Um pouco melhor Vamos aqui Analisando A chegada de conquistadores Tentando Agora Um segundo Castelo Brasileiro Para fazer Maior quantidade De conquistadores Galera Vamos dar Uma conferida Que agora Uma das relíquias Então em direção A base Do brasileiro Galera Olha a preocupação Provavelmente Aquela relíquia O seu adversário Vai estar Adquirindo ela Vem ali Galera Agora Em busca O adversário Ali Para buscar A galera Cala a relíquia Vamos conferir Aqui agora Olha isso Tentando aqui Fazer conversões Converteu Uma unidade Do brasileiro Só que o brasileiro Ainda tem Galera Bastante Conquistadores O jogador Adversário Squid Tem 85 A 65 Ele está Sendo Muito Agressivo Na parte Econômica O brasileiro Tem Menor Galera A quantidade De fazendas Neste momento Da partida Vai fazendo Inclusive Barraca O brasileiro Vai tentando Controlar Galera As relíquias Ele tem Duas relíquias O seu adversário Também deve ter Duas relíquias Tentando Ali A briga Galera Pela busca Da terceira Relíquia Fazendo Ali mais Monestério Fazendo Também Mais um Segundo Castelo O jogador Squeaky Pessoal 27 minutos De partida Galera Masters Ofarina 4 Vamos conferir Aqui agora O brasileiro Brigando Pelas Relíquias Briga Pelo Ouro Galera Briga No meio Do mapa No Spanish War O brasileiro Tem um segundo Spot de Gold Aqui de Forma Superior Ele tem Galera Que fazer Essa busca Urgente Ele tem Galera Então agora A preocupação Ele tem Já Três Relíquias Ele tem Dois Castelos E a pegada Galera Vai ser Mais ou Menos A mesma No game O seu adversário Já deve Estar Inclusive Se organizando Para Imperial E aí Onde Mor O perigo Que o brasileiro O brasileiro Vai ter Que se Espechar Seu adversário Vai soltar Paladino Galera E o brasileiro Vai ter Que se Espechar Lógico Rápido Na defesa Vamos Com O brasileiro Vai recuar Ele não Pode Se for Agora Nesse momento Chave Da partida Muitos Montes Do seu adversário O brasileiro Já tem Uma pop Ainda Minora O seu adversário Ainda Se encontra Galera Numa situação Melhora Na partida Por estar Na imperial O brasileiro Vai ter Que se Espechar Rápido Galera Porque Seu adversário Fez ali Uma jogada Econômica Importante Foi muito Rápido Para Era Ele vai Vim Galera Com o trebuchet Para cima Do brasileiro Vamos Conferindo Aqui Agora O brasileiro Que tem Problemas Na partida Pessoal Fazendo Aqui Inclusive Alguns Autopostos Estratégicos O brasileiro Vai ter Que tentar Fazer Logicamente O punch Econômico Galera Para subir Mesmo Tentando Boomer Seu adversário Ainda tem Uma pop Muito Maior Na partida 125 A 120 O brasileiro Que tentando Dar última Puxada Galera Na economia Só que Vai ter Problema Ou seu adversário Vem canhões Ou trebuchets Ali vem Duas trebuchets Galera Agora É onde Bora O problema O brasileiro Ele Não tem Nem Clicou Para imperial Ainda Na primeira Partida Ele tem Problemas Já Aqui Com Duas trebuchets Pessoal Vamos Conferir Se o brasileiro Ele vai Tentar Quebrar Galera Aquelas Trebuchets Seu adversário Vem com uma pop Muito forte E agora Muitos monkeys Ali Galera Para quebrar Todo O avanço Do brasileiro Vai clicar Agora para imperial O brasileiro Stark Um pouco Atrasado Ele vai fazer Um segundo Castelo Atrás Ainda Galera Ele pode Tentar Logicamente Recuperar Esse jogo Fazendo Um jogo Mais Recuado Estratégico Tentando Controlar O meio De mapa Frente Seu adversário O brasileiro Tem 3 Elíquias Só que O jogador Adversário Tem um Total De 153 Pop Tem muito Mais Army Tem Duas Trebuchets Ali Galera Dificultando Já tem Elite Conquistador O brasileiro Não tem Elite Vai Perder Seu Castelo Galera Vai Ter dificuldade Inclusive Por causa Desses dois Golds Pessoal Vai Ficar Exposto Do Brasileiro O Gold Principal Dele Seu Adversário Forte Na Partida Galera Vamos Cumprir Agora A economia Do jogador Adversário Uma Economia Fortíssima Dificuldade Para o Brasileiro Nesse Game Vai Sofrer Agora O Ataque O Brasileiro Que tem Um Cogestionamento De Base Tem Que Ainda Fazer O Up Logicamente Da Sua Parte Militar Pessoal Ele Vai Chegando O Brasileiro Tentando Segurar Aqueles Colts Ali Em Cima Dois Castelos Aqui Do Brasileiro Puro Elite Conquistador O Brasileiro Também Deve Buscar Agora Se defender Pessoal Contra Bouches Tem 40 Mais Do Pop Vai Perder As Relíquias Relíquias Importantes Do Brasileiro O Seu Adversário Fica Com Muitos Lonks Pode Pegar Três Relíquias Numa Pegada Só O Jogador Adversário Squeaky Compreendo Que o Brasileiro Que vai Perdendo Três Relíquias Sob Posse Do Seu Adversário Galera Praticamente Aniquilando A Chance Das Relíquias Uma Pop Muito Forte O Brasileiro Está Todo No Game Olha A Dificuldade No Primeiro Game Para O Brasileiro Tentando Segurar Com Trebuches Como Pode O Brasileiro Não Tem De Conquistador Difícil Galera Olha A Situação Sobre Esse Star Seu Adversário Fazendo Inclusive Muitas Conversões De Longe Vamos conferir Aqui Galera Nenhum Por Enquanto Nenhum Cavalo Nada Do Gênero O Brasileiro Vai Tentando Segurar Pessoal As Suas Trebuches Como Pode Vamos Conferindo Aqui Agora São Três Trebuches Contra Três Mas Nada Galera De Sucesso Ali Agora Do Sars Agora Vem Para Quebrar De vez O Jogo Inferno Aqui Pessoal Difficuldade Para o Brasileiro Agora Ele ergue Mais Um Castelo Está Na raça Logicamente Mas Agora Vem Pessoal Para Quebrar Toda Resistência Do Brasileiro Na parte Econome Que Na parte De Star Inquisadores Da Elite O Sars 5 Relíquias Sob Sob Forte Do Adversário Ótimo Jogador De Arena Squeak Pessoal Excelente Jogador De Arena Só Que O Brasileiro Ali Vai Ainda Se Resistindo Como Pode Não Desiste O Brasileiro Vai Até O Fim Galera Tem Uma Economia Relativamente Ainda Abrangente O Brasileiro Stark Tentando Aqui Segurar Galera Como Pode Feliz Luz Seu Adversário Para Tentar Galera Fazer Algumas Construções Vamos Aqui Cumprindo Por Enquanto Galera Essas Kills O Squeak Não Para De Prisionar O Brasileiro O Brasileiro Vai Brigando Como Pode Ainda Mas Esse Combate Pode Definir Galera 1x0 Para Squeak Muito Forte Jogador De Arena Galera Vai Ser Interessante Os Combates Entre Os Dois Numa Melhor De Cinco Games Na Or Harry Pos Se Bulls Amém.